Afinal, do que é que você tem medo? É de repetir o passado? Ou do que vai acontecer no futuro? A nossa cabeça cria essas situações de medo o tempo todo Porque o papel do nosso cérebro é proteger a gente Só que o problema disso é que isso funciona contra nós na maioria das vezes Por isso, controlar a nossa mente é um desafio diário Tudo o que a gente já viveu acaba funcionando como uma baliza Como um parâmetro para as nossas decisões E o que a gente faz, a gente acaba fazendo pensando no que aconteceu no passado E para que esse passado ruim não se repita Aí gera o medo do que pode acontecer no futuro Você percebe como isso tudo pode deixar a gente maluco? Pode enlouquecer Porque você não é o que você foi no passado Você é o que você é agora Por mais que o teu passado não seja legal Por mais que as tuas atitudes no passado não tenham sido boas Você pode mudar E pode mudar isso agora Procure agir agora Apenas isso está no teu controle Só o que você pode controlar são suas ações no presente Por isso, não olhe para o passado de forma negativa E nem tenha medo do futuro O que é depressão? Depressão é viver no passado Preso no passado Com os acontecimentos do passado E não conseguir aceitar Passar por cima E se livrar daquilo Não é esquecer totalmente Mas é saber lidar com o seu passado E o medo do futuro O medo do futuro causa ansiedade Preocupação Medo do que pode dar errado Medo do que vai acontecer Isso é maluquice Porque o futuro Não dá para ser previsto O que você viveu Não pode mais se modificar Tudo o que aconteceu com você Já está feito Não tem como voltar atrás E refazer Não tem como voltar no tempo E se você está vivo agora É porque você passou por aquilo Você sobreviveu O que não te mata Te fortalece E a única coisa que você pode modificar agora É o seu futuro O seu futuro pode ser Do jeito que você quiser Baseado nas suas ações agora A vida é um eterno Aqui e agora Para de olhar para trás E para de ter medo do futuro Controla os teus pensamentos Presta atenção nos teus pensamentos E nas emoções que esses pensamentos te geram Isso vai fazer muita diferença na tua vida Cria suas metas Cria os seus objetivos Você não pode ter medo De ser feliz Mas aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto